Graças e Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa. Vamos meditar em Eclesiastes, de uma maneira pura e simples? Eclesiastes, capítulo 6, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Salomão fala que um mal que ele viu debaixo do sol é um homem que possui riquezas, bens, honra. Um homem que tem tudo aquilo que desejou ou deseja, mas que não tem a capacidade de desfrutar de nada daquilo que possui. Ele diz que, mesmo que esse homem seja honrado com muitos filhos e que ele viva muitos anos na terra, se ele não puder desfrutar daquilo que ele possui, isso foi vão. Um aborto foi mais feliz que ele. Sim, um aborto que não viu a luz, um aborto que viveu em trevas, um aborto que não teve nome, não viu e não pôde desfrutar nada. Teve mais descanso do que esse homem, que passou a vida correndo atrás de coisas, construindo coisas, possuindo coisas, sem jamais desfrutar de nada daquilo que ele tem. Sim, porque no final das contas, ambos, tanto o aborto como aquele que possui bens ou viveu muito, morrem. Sabe, meu querido, possuir riquezas, bens e honra não garante alegria nem prazer na vida. A vida pode ser longa, a vida pode ter vários sinais de bênção, de que Deus está com você. Às vezes, as pessoas acham que só porque as pessoas possuem alguma coisa, porque as pessoas possuem bens materiais, elas são abençoadas por Deus. A bênção está em ter Cristo Jesus em nossas vidas, aquele que traz paz e alegria para o nosso coração, aquele que nos garante não simplesmente possuir alguma coisa nessa terra, mas ter a vida eterna. Porque querer construir coisas aqui neste mundo não nos garante sossego e paz na eternidade. Pense nessas coisas. Às vezes, você está querendo e está buscando, está loucamente querendo possuir bens e riquezas e não está tendo a oportunidade de desfrutar de nada disso. Às vezes, nos preocupamos demais com as coisas dessa vida e esquecemos de cuidar das coisas que são eternas. Pense nisso. Fique com Deus. E até amanhã.